Você com esse requebrado ainda vai matar papai Ai, 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 ai O velhinho tá cansado, nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Você com esse requebrado ainda vai matar papai Ai, 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 ai O velhinho tá cansado, nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Já fiz promessa pro santo da minha avó Recebi o Ave Maria, mas nenhum adiantou Não deu em nada, a coisa ficou pior Mas quando eu vi seu requebrado, o caído levantou Não deboche do caído que ele pode levantar O remédio que lhe cura você tem para me dar Não deboche do caído que ele pode levantar O remédio que lhe cura você tem para me dar Você com esse requebrado ainda vai matar papai Ai, 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 ai O velhinho tá cansado, nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Já fiz promessa pro santo da minha avó Rezei o Ave Maria, mas nenhum adiantou Não deu em nada, a coisa ficou pior Quando eu vi seu requebrado, o caído levantou Não deboche do caído que ele pode levantar O remédio que lhe cura você tem para me dar Não deboche do caído que ele pode levantar O remédio que lhe cura você tem para me dar Não deboche do caído que ele pode levantar O remédio que me cura você tem para me dar Não deboche do caído que ele pode levantar O remédio que me cura você tem para me dar Levanto cedo eu vou trabalhar Pego quatro condições não tenho hora de voltar É seta-feira eu vou passar no bar do Zé Eu tô na roda dos amigos Vou ligar pra minha mulher Eu vou chegar depois da rua Não espere pra jantar Eu tenho hora de sair Não marco hora pra voltar Eu vou chegar depois da rua Não espere pra jantar Eu tenho hora de sair Não marco hora de voltar Meu amor deixa eu falar Por favor não chore não O culpado disso tudo são as quatro condições Esse ano eu compro um carro As coisas não vai melhorar Não mando mais de busão A nossa vida vai mudar Levanto cedo eu vou trabalhar Pego quatro condições não tenho hora de voltar É seta-feira eu vou passar no bar do Zé Eu tô na roda dos amigos Vou ligar pra minha mulher Eu vou chegar depois da rua Não espere pra jantar Eu tenho hora de sair Não marco hora de voltar Eu tenho hora de sair Não marco hora de voltar Meu amor deixa eu falar Por favor não chore não O culpado disso tudo são as quatro condições Esse ano eu compro um carro As coisas não vão melhorar Não mando mais de busão A nossa vida vai mudar Eu vou chegar depois da rua Não espere pra jantar Eu tenho hora de sair Não marco hora pra voltar Eu vou chegar depois da rua Não espere pra jantar Eu tenho hora de sair Não marco hora pra voltar